E vocês vão ver só, daqui a pouco vocês vão aprender, todo mundo pode fazer no Band Pet dicas para conciliar os cães e as crianças. Por exemplo, a gente vai mostrar, por exemplo, uma raça que se adapta muito bem a casa que tem crianças. A gente vai mostrar, falar sobre isso e debater sobre outras raças também. Será que você que tem criança pode ter um Rottweiler em casa? Será que você que tem criança em casa pode ter um Doberman? Pode ter um Pitbull? Daqui a pouco nós vamos falar disso, ok? E ainda a nossa principal atração, Janaína Pereira, vocalista que marcou uma geração de forrozeiros com a banda Bicho de Pé. Hoje indo almoçar dentro do carro, do nada, eu e André Salles, e no almoçar, o André... É, Everton, você conhece Bicho de Pé? Eu falei, André, já tive, inclusive. Não, Everton, a banda, meu filho. Você tem que explicar que é a banda, André. É, do nada, você me pergunta. Ó, e tem futebol também com as vitórias de Atlético e Cruzeiro. Vitor Martins, o Mãoz, um dos melhores jornalistas desse país. Ele acha que eu falo brincando, mas não é. Dos melhores jornalistas desse país estará aqui conosco. Aliás, nós só recebemos monstros nessa semana. Alexandre Simões esteve aqui, hoje o Vitão também. Então a gente vai começar, sabe com o quê? Com música. Janaína Pereira está aqui. Vem cá, vem cá. Vamos falar do festival. Prazer te receber aqui. Prazer é meu. Voz maravilhosa. Olá, tudo bem? Você é o? Eu sou o Nathanael. Nathanael. Você é português? De onde você é? Portugal? Eu sou. Olha só. Deixa eu perguntar uma coisa pra você, Janaína. Janaína, nós vamos para a 15ª edição do Festival de Forró Pé de Serra. Rootstock. É isso aí. Rootstock. São mais de 30 atrações. Vai ter Elba Ramalho, Edson Duarte, Anastácia, Flávio José, eu, mestrinho, Nicolá Crassique, Xambinho do Acordeon. E são três dias de forró pra quem quiser. É curioso que você fala o nome, porque o tempo vai passando, Janaína, e alguns ritmos vêm e vão. Vêm e vão. Sim. O forró teve, no final dos anos, início, no final dos anos, nos anos 90, início dos anos 2000, teve um estouro, principalmente aqui pra Minas, na região, mas o forró, ele nunca saiu de moda. Graças a Deus. Graças a Deus. Porque é uma música boa. É um ritmo totalmente brasileiro. Então, eu acho que... Letras maravilhosas. É o que a gente... Altamente poéticas. Exatamente. O Forró Pé de Serra, no qual a gente se inspira, realmente tem uma poética difícil até de escrever hoje, em dia, como eles escreviam antigamente. É que é uma linguagem totalmente diferente. Os assuntos também são diferentes, né? Hoje não dá pra eu querer escrever nas minhas músicas sobre seca, sobre o sertão, porque eu moro em São Paulo. Então, existem outras problemáticas que a gente deve abordar. Mas eu sou uma cantora que fala basicamente, uma compositora que fala basicamente de amor, de esperança. Eu canto o que o Gonzaga cantava também, né? A fé nas pessoas, a fé nos sentimentos. Você continua acreditando muito nas pessoas e tendo fé que tem jeito ou você vê as pessoas cada vez piores? Não sei. Eu tô em crise. Difícil, né? Eu tô em crise. Todos nós estamos em crise. É. Chocados, todos nós. Porque eu acho que o que tem sido feito com a política do nosso país é uma brincadeira de mau gosto, assim, muito. Porque nós tínhamos realmente... Eu lembro que na minha infância, eu nasci nos anos 70, então na minha infância a gente ouvia que o Brasil era o país do futuro. Eu tô querendo saber que o futuro é esse, quando é que esse futuro vai chegar. Eu tô querendo entender que futuro é esse que a gente... Aliás, a Janaína tá tocando no assunto. Eu não vou me estender nisso não, até porque nós não temos aqui nenhuma matéria, um comentarista político pra tratar, mas ô Carmen Lúcia, que decepção, viu Carmen Lúcia? Pois. Que decepção. Mas enfim. Vamos falar, Janaína Pereira, vamos começar a fazer música? Vamos cantar o amor? Vamos, vamos cantar o amor. Eu quero falar sobre a homenageada desse festival esse ano. Opa, por favor. Que é a Marinês, que foi uma mulher fortíssima, uma desbravadora mesmo, que cantava o Nordeste como poucas pessoas. E ela começou acompanhando, abrindo os shows de Luiz Gonzaga, até que fez o seu bando, Marinês e sua gente. Foi assim que ela fez sucesso. Eu quero cantar uma música dela que se chama Desabafo. Desabafo. Simbora então. Eu quero a minha vida como ela é, como o povo sabe, com o chão no pé. Com uma água doce pra matar a sede, me deitar na rede e tomar um café. Ser um ser humano, sem tabu, sem preconceito, ser errada, ser direita, acreditar e não ter fé. Cada um sabe o sapato onde aperta, minha porta é aberta, qualquer um pode entrar. Não ligo, faço, aconteço, no outro dia me esqueço, pra de novo começar. A minha vida sem chorar, quem quiser pode falar, 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 que eu não vou mudar. Que coisa linda, que coisa linda. Antes da gente, eu preciso dar um pulo na cozinha, e claro que vocês vão ficar com a gente aqui mais um tempo. Até quatro e meia a gente consegue segurar aqui. Você acha que o Nordeste, o forró, tem um pouco de... Eu não sei se a palavra certa é um pouco de tristeza na música? Não, não é? Tem. Tem? Tem tristeza, melancolia? Tem, 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 tem. Tem sim. Que é a realidade de muita gente que canta o forró, que conta as histórias de vida, de um povo muito sofrido. É claro que existem músicas que são mais pra cima, mais animadas, né? Mas as que eu mais gosto são as tristes. Olha só. É. Que te marcaram? Por quê? Eu tenho uma música que na verdade ela não é triste, mas ela mostra uma realidade tão dura, de gente simples, que é a Estrada do Canindé, do Luiz Gonzaga, que eu sempre, sempre gosto de cantar. Que é uma realidade que em algumas cidades bem do interior do Nordeste você ainda tem, que é automóvel e lá nem se sabe se é homem ou se é mulher. Quem é rico anda em burrico e quem é pobre anda a pé. Mas o pobre vê nas estradas o orvaio beijando as frô. Vê de perto o galo campina que quando canta muda de cor. Vai moiando os pés no riacho que água fresca é nosso senhor. Vai moiando coisa grané, coisas que pra morde ver. Um cristão tem que andar a pé. Ou seja, é uma realidade dura, mas existe beleza. É, eu tô toda arrepiada. Ah, então você gosta muito mesmo. Eu gosto mesmo. Realmente é uma letra muito bonita. Agora, Janaína, eu vou te pedir uma coisa que todos, por onde você anda, as pessoas devem te pedir. Aqui não pode ser diferente. Gente, daqui a pouco você canta pra mim um grande sucesso, seja seu, do Luiz Gonzaga, que você mais gosta de cantar. Eu vou cantar meu, né? Pra puxar a minha própria sardinha. Claro, você pode tudo daqui a pouquinho. Eu tenho um recado primeiro pra você de casa. Atenção. Tenho um recado pra você de casa. Porque a temporada de Terno.me com até 50% de desconto tá valendo. A .me está com uma promoção imperdível. Vê o Vitor Martins, jornalista que aqui está, compra só na .me. Na compra de um terno, você paga somente 50% no segundo. Olha que legal. Compra um no segundo, 50%. Metade do preço é isso mesmo. E de repente, você quer dar uma mudada no seu guarda-roupa? Ô, doutor Antônio Queiroz, agora que emagreceu 30 quilos, tem que mudar o guarda-roupa. Tem algum amigo que também tá precisando de um terno? Eu tenho, doutor Antônio Queiroz, meu advogado. Chama ele pra ir junto com você, aproveitar essa promoção. E na .me, você pode pagar em até 6 vezes, sem juros. Você encontra essa promoção de terno, .me, nos principais shoppings de Belo Horizonte. Igor Kalian, cadê o Igor Kalian? Vamos para a redação, onde está o grande Igor Kalian, com a atualização desse atentado. Aliás, hoje, fazendo 7 dias, da tragédia de Janaúba, no norte de Minas. Seja bem-vindo, Igor Kalian. Tudo bem, Igor? Ô, Everton, tudo bem, e você? Como tá? Fazia tempo que eu não entrava aqui ao vivo com você, hein? Pois é, rapaz. Agora você ficou nacional. Esqueceu dos amigos. Não, não, que é isso, que é isso. Ô, Everton, hoje é uma data comemorativa tão bacana, né? Dia das Crianças. Mas, infelizmente, a gente completa aí também uma semana desse atentado, que assim pode ser chamado, em Janaúba. Agora, Everton, a gente tem sim boas notícias, depois de tanto falar em morte, em crianças queimadas, enfim, da gente praticamente viver aquela barbárie que aconteceu no norte de Minas Gerais. Nós temos boas notícias, Everton, que hoje de manhã, mais uma criança, uma menina que não teve a sua identidade revelada, até porque o Everton, o pessoal de casa, é algo que eles estavam pedindo realmente para preservar um pouquinho o nome das crianças, né? E é claro que a gente entende e atende esse pedido, mas hoje uma menina de 5 anos recebeu alta do Hospital João XXIII. Ontem, 4 crianças já tinham sido liberadas, já tinham recebido alta médica e puderam voltar para Janaúba, e agora mais uma criança de 5 anos. E, Everton, e por que essa notícia é tão boa, o que deixa a gente tão feliz? As crianças, até mesmo as vítimas, porque tem adultos também ainda internados, que estão ou estavam no Hospital João XXIII, apresenta um estado de saúde um pouco mais grave, ou porque realmente respiraram muita fumaça no ocorrido, ou até porque tinham realmente uma porcentagem do corpo queimado um pouco maior. Nós chegamos a ter aí crianças com 80, 90% do corpo queimado e que estavam no Hospital João XXIII, o pessoal de casa acompanhando aí algumas imagens. Então, quando alguém realmente recebe alta do Hospital João XXIII, a gente fica muito feliz, porque conseguiu se recuperar fisicamente, passar por esse trauma, mas é claro que, assim como a gente acompanhou lá em Janaúba, todas essas crianças, famílias vão ter que ser assistidas agora mais de perto, realmente vão passar aí por um período de recuperação, porque se recuperar psicologicamente de um trauma como esse não vai ser algo fácil. Agora, Everton, no total ainda temos 17 pessoas que permanecem hospitalizadas, 8 aqui em Belo Horizonte e 8 em Montes Claros. Apenas uma pessoa está hospitalizada em Janaúba, lembrando que, assim que isso aconteceu, já na sexta-feira, praticamente todas as vítimas foram deslocadas, transferidas aqui para BH, para Montes Claros. Quem ficou em Janaúba realmente já estava, ou porque tinha respirado um pouco da fumaça, não corria risco de morte. Então, por enquanto, apenas uma vítima em Janaúba, 8 aqui em Belo Horizonte, 8 em Montes Claros. Então, Everton, diante de tantos problemas, depois de uma tragédia como essa, como um secretário colocou em Janaúba, uma das maiores do estado de Minas Gerais, finalmente as notícias boas começam a aparecer, Everton. É, bem normal, né? Sempre bom trazer boas notícias. Ontem nós já trazíamos uma de uma criança que deixou o hospital, e hoje mais boas notícias. E tomara que essas boas notícias continuem se repetindo pelos próximos dias, porque o impacto da tragédia foi muito grande. Hoje, assim que o Vitor Martins chegou aqui, ele já comentou que isso acabou com ele, porque ele tem uma criança... De quantos anos, Vitor? Sua filha? Dois e meio. Dois anos e meio e uma de sete. Eu tenho uma de 13 em casa, e para mim parece que aconteceu com crianças da minha família, né? Parece que eram filhos. Então, tomara que a gente tenha daqui para frente outras boas notícias, e é o que a gente espera. Igor Calian continua conosco, daqui a pouco ele volta para trazer mais informações, mais notícias. E sempre, sempre, sempre de prontidão para informar você que está ligado na Band Minas, em qualquer ponto do estado de Minas hoje, com atrações mais que especiais. Janaína Pereira está aqui. Você se lembra do grupo Bicho de Pé, de forró, que arrebentou aqui em Minas há alguns anos? E ela está aqui, uma presença e uma voz linda e uma musicalidade incrível. E hoje a gente recebe também, aqui na cozinha, uma outra figura que veio, a gente gostou tanto que hoje ela voltou. Giovana Janetti, tudo bem, Giovana? Que legal você aqui de volta. E hoje a gente vai preparar um prato para a criançada que está em casa. Eu acho que toda criança, ou pelo menos 99% delas, gostam de hambúrguer. Gosto, gosto. Eu gosto de hambúrguer. Giovana, eu comi tanto, que olha o tamanho que eu fiquei, de tanto que eu gosto. E hoje você vai preparar um hambúrguer diferente, por quê? Porque ele é leve, e aí aquele papai, aquela mamãe que tem esse cuidado para não deixar a criançada ficar gordinha e tal, cuidar bem da saúde desde pequenininho, vai aprender. O que a gente tem de ingredientes aqui, Giovana? Ó, peito de frango moído. Peito de frango moído. Cenoura ralada, meia cenoura ralada. Sim. Meia xícara de aveia em flocos. Que é uma aveia normal? Aveia. Aveia, aveia. Para a gente dar uma equilibrada na receita, é alho amassado e salsinha. Salsinha. Isso, aí a gente vai usar um pouquinho de azeite, sal e pimenta. A salsinha dá para substituir? Dá, para substituir por uma cebolinha. Pode ser cebolinha. Pode, ervas finas, o que quiser. É porque a salsinha é um caso sério, né? Não tem. Qualquer prato que tenha salsa, ou que tenha uva passas, ou que tenha maçã, prato salgado, para mim não funciona. Não te agrada muito. E outra coisa, um molho com milho, de carne moída com milho, eu fujo léguas. Então a salsinha, eu sei que tem muita gente que gosta. Eu estou falando aqui por mim, mas aí a Giovana já disse que pode substituir pela cebolinha. Não tem problema. Tem gente que odeia coentro, eu adoro coentro. É, coentro aqui também fica gostoso. Pode levar. Giovana, o primeiro passo então, para a gente fazer o nosso hambúrguer, daqui a pouco a gente vai dar o primeiro passo, daqui a pouco a gente vai montar e o pessoal de casa vai entender. O primeiro passo é a gente misturar tudo. Então a gente vai pegar nessa carne aqui, né? O frango que a gente já deixou moído. Quem não tiver moído no açougue, pode moer no processador, não tem problema. Pega o peito de frango. E se não tiver nenhum desses, pode picar bem picadinho na faca também. Bem picadinho também, não tem problema. Aí a gente vai acrescentar aqui a cenoura ralada, fininha. A cenoura, ela tem algum motivo especial ou é só para dar liga mesmo? É para a gente acrescentar um legume dentro da nossa receita. Ah, entendi. Pode colocar abobrinha, pode colocar beturava. Oh, abobrinha é uma delícia, hein? Isso, o que quiser aqui para ajudar a criança a comer um legume, pode acrescentar. Maravilha, maravilha. Aqui a aveia, ela vai entrar para dar liga. Eu já estou pensando em colocar pimenta biquinho, um monte de coisa. Pode também, não tem problema. Então a aveia, vamos recapitular rapidamente para você de casa. O frango moído, cenoura, aveia, agora... Alho. Alho. Também pode. Engraçado, eu pensei que você jogava o alho na panela. Não, não, a gente vai fazer uma mistura inteira aqui. Primeira mistura. E a salsinha? E a salsinha que a gente pode trocar. Está fresca? Tá, fresca. Salsinha fresca. Fresca. E aí a gente vai fazer a mistura aqui, um fiozinho de azeite também, aqui para dar uma liga. E aí mão na massa. De azeite e aí mão na massa. Então enquanto você vai misturando aí, eu vou levando, vou levando, vou levando. Daqui a pouco eu volto para a gente dar mais um passo no nosso prato. Mas que especial para você, em homenagem à criançada, hambúrguer. Hambúrguer é uma delícia, mas esse hambúrguer da Giovanna Gianetti é diferente, porque é nutritivo. E é uma delícia, além de ser gostoso, é também muito nutritivo. Pessoal, deixa eu falar de coisa boa. Afinal de contas, Belo Horizonte já é a capital do sudeste do Brasil que mais tem reduzido os índices de criminalidade. Que boa notícia. Grande parte desse resultado se deve ao trabalho integrado da polícia, além das bases comunitárias de segurança e do amplo sistema de inteligência que está fazendo a diferença na vida dos mineiros. Tudo isso faz parte do programa Mais Segurança do governo de Minas Gerais, que soma forças ao policiamento já existente. Além das 86 bases móveis equipadas com câmeras de vídeo monitoramento, rádios, tecnologia de ponta, há também 172 motos de patrulhamento e 344 novos policiais em ação. Para conferir a lista completa de endereços das bases móveis, acesse o site policiamilitar.mg.gov.br, porque a segurança que a gente precisa já está nas ruas com o programa Mais Segurança do governo de Minas Gerais. Deixa eu chamar aqui agora, hoje é dia das crianças, claro, feriado de Nossa Senhora Aparecida, a Padroeira do Brasil, na região metropolitana da capital, a quinta-feira é marcada por muitas celebrações. Dezenas, centenas, milhares de católicos acompanharam uma missa celebrada na Praça da Semig em Contagem. Vamos lá, com o Kiwani Rodrigues, confira aí. Para muitos, hoje é dia de agradecer as bênçãos recebidas. Me agradecer pela minha saúde, pela minha família. Maria acredita que a cura de um câncer veio por intercessão de Nossa Senhora Aparecida e se emociona. Fiz a promessa e fui fazer o exame, não tinha mais nada. Quando eu cheguei lá, o médico falou assim, Maria, você não tem mais nada. Eu até. Assim como ela, fiéis de várias paróquias de Belo Horizonte e da região metropolitana, participaram da 33ª missa de Nossa Senhora, presidida por Dom Otacílio. Durante a missa, a imagem da santa foi recebida com muita alegria pelos fiéis. Nossa Senhora Aparecida e Nossa Senhora, cremos, nesses 300 anos, intercede a Deus para que bênçãos e graças sejam derramadas sobre nós. A celebração este ano tem o tema de 300 anos de bênção, graça e missão, fazendo referência aos três séculos de devoção à padroeira do Brasil. Dom Otacílio também pediu pelas famílias e pelas vítimas da tragédia em Janaúba. O nosso coração está mais do que nunca solidário com aquelas famílias que perderam suas crianças, perderam enquanto existência, mas as ganharam no céu. Tenho certeza que Nossa Senhora haverá de tocar muitos corações para o respeito à vida dos inocentes. Eu contei hoje na Band News, estou lá na Band News com a Luciana Viana, todos os dias pela manhã, logo após o Boechat, a gente faz o nosso jornal Band News Minas, primeira edição. Que há um tempo atrás eu achava, muita gente falava comigo sobre a Aparecida, a cidade de Aparecida, visitar a Basílica, o santuário e tal, e eu achava que era um negócio, sabe, ah, isso é bobagem, bobagem. E um dia eu fui até lá. Ah, mas que coisa linda, e que ambiente bacana, que energia positiva, né? É espetacular, muito bom. É sim, a gente sai de lá com o astral renovado. É verdade, e você citou uma outra questão hoje, de uma outra festa religiosa, que é o Sírio de Nazaré. Sim, morro de vontade de ir. E foi semana passada, né, na semana passada, mas é muita gente, uma fé e um clima muito positivo, né, uma energia muito positiva, uma aura positiva sobre todas aquelas pessoas, é muito interessante. A gente está precisando disso, porque com tanta desgraça, tanta tragédia acontecendo no mundo, né, teve a tragédia em Los Angeles aí, duas semanas atrás. Agora essa de Janaúba. Janaúba, tanta tragédia, tanta coisa ruim acontecendo. Eu acho que a gente precisa se mobilizar na energia do amor mesmo, sintonizar na energia do amor, da fé. Porque senão a gente vai se pegar no quê? É o que nos resta. É o que nos resta, eu acho. É verdade. Bom, Janaína Pereira conosco aqui, lembrando, eu vou lembrar para a Janaína aqui, ó, festival hoje, por exemplo, o Rootstock, o evento começou hoje às 10 da manhã, vai até sábado, na Serraria Souza Pinto, 15ª edição do festival. Quem toca hoje? Hoje é o Chambinho com o Diego Oliveira, se não me engano o Edson Duarte. É o Barra Malha amanhã. É o Barra Malha amanhã. Que showzado. E eu, no sábado. E você, no sábado. Eu, com o mestrinho Nicolá Krasik, no sábado. Trio Chamego, acho que Flávio José, não sei se é hoje ou se é amanhã. O que mais? Você que tem a memória melhor que a minha. Anastácia amanhã. Sim. Diego Oliveira amanhã. E o que mais, minha produção? Daqui a pouco você lembra que a gente passa aqui. Essa música que está tocando aí foi o meu maior sucesso. Fez meu corpo inteiro. Se arrepiar. Fiquei sem jeito. Então vai seguir, segue, segue, segue. Segue daí. E foi nos braços desse moreno. Aí vocês começam daqui, ele corta lá de cima. Oi, amor. Se muevei até o dia clarear. Oi, 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 oi. Me encantei com seu olhar. Moreno, chega mais pra cá. Meu dengo vem me chamegar. Oi, 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 oi. Teu jeito de balancear. O corpo inteiro faz meu coração bater Ligeiro, assim eu vou me apaixonar E nesse ritmo a gente vai pra um rápido intervalo e volta já já Eu posso explorar mais uma música na volta? Claro, mais duas, pode ser mais duas Mais duas então Adoro Combinado, na volta do intervalo então Mais Janaína Pereira, mais Forró a Pé de Serra Na volta do intervalo, mais Cozinha também Band Pet hoje, raças que se dão bem com crianças em casa Daqui a pouco então, até já O teu amor é o meu bem mais precioso O teu sorriso é o que eu preciso pra viver Eu sempre quis, sempre sonhei Com amor tão forte assim, ainda bem A sorte olhou pra mim Não sei o que fiz pra merecer seu bem querer Se eu sou tão feliz É por causa de você Não sei o que fiz pra merecer seu bem querer Se eu sou tão feliz É por causa de você Que coisa linda Música nova Música minha, autoral Música nova Música nova Tá vendo só? Fiz aquele abraço pra você Para os amigos ligados no Brasil Urgente Minas Ô Everton, dá uma olhada Que quinta-feira maravilhosa Feriado Feriado, dia de Nossa Senhora de Aparecida Padroeira do Brasil Mas é claro que hoje também é dia das crianças 24 horas Everton Que os pequenos não vão pensar em escola Hoje pode chupar sorvete Hoje pode sair correndo do pai, da mãe Hoje realmente é o dia que pode fazer tudo E aí Everton, Michael Stallone e eu Estamos aqui no Parque das Mangabeiras Para mostrar como está sendo o dia das crianças por aqui O fantástico dia das crianças Ô Everton, dá uma olhada aqui do lado O tanto de pequeno que está querendo aparecer na televisão Falar com a gente Olha, olha, vocês estão animados ou não estão? Estamos! Estão muito animados Vocês estão animados por quê? Hoje é dia das crianças ou porque ninguém foi estudar hoje? Porque ninguém foi estudar hoje Porque ninguém foi estudar, ué Vocês estão todos felizes com o giro da escola, né? Sim Uma semana sem aula aí Mas vocês gostam de estudar, gostam de ir para a escola É, mais ou menos Mais ou menos, mais ou menos Eu gosto do dia das crianças porque todo mundo ganha presente Ô Batman, o que você ganhou de presente aí? Um carrinho de controle remoto Caramba, um carrinho de controle remoto e você? Um fone e eu ainda estou esperando meu violão Ah, mas o violão vai chegar E você, o que você ganhou do dia das crianças? Um PS3 PS3, olha, você saiu bem, hein? É, e você, o que você ganhou? Eu ganhei um tablet Um tablet Um tablet, e você? Um celular e dados de neve Vamos ouvir todo mundo aqui, ó Que todo mundo quer falar E você? Eu ainda não Você ganhou a vitória do galo ontem É, sim E você, o que você ganhou das crianças? A vitória do galo Ó, a vitória do galo E você, o que você ganhou? Eu não ganhei Eu não ganhei Não ganhei essa bola de vôlei aí? Essa bola já fez muito tempo já É, e você gosta de jogar? Gosto Ó, mas vocês não deveriam estar hoje Todo mundo trancado em casa jogando videogame, né? Isso que vocês gostam de fazer? Não Eu prefiro sair, se divertir Sair mesmo assim, jogar É? E você? O que você prefere fazer? Vocês não eram para vocês estarem todos em casa Trancados, jogando videogame? No WhatsApp? Ou vocês gostam de soltar pipa, jogar bola? Eu gosto de jogar bola Jogar bola? É Jogar bola, correr, brincando Vamos fazer o seguinte Vai todo mundo brincar, vai Pode todo mundo se divertir aí, ó Tá vendo, Everton? Tem criança ainda que gosta de soltar pipa, jogar futebol Ó, Everton, a gente vai dar uma mostrada aqui, ó O Max Alonso vai mostrar pra gente O que tá rolando aqui no Parque das Mangabeiras Realmente umas atividades muito bacanas O pessoal tá fazendo máscara Pintando a cara com o personagem de desenho animado Tem também cama elástica, pula-pula, ó Aqui desse lado A gente vê ali, ó, os pais na fila Junto com a criançada esperando Pula-pula Realmente muita diversão Aqui no Parque das Mangabeiras É claro, Everton Que hoje é dia realmente do pessoal A gente tá até batendo papo aqui com os pais Até os pais acabam entrando na brincadeira Todo mundo vira criança E Everton, eu tenho certeza que você lá em Divinópolis Teve uma infância maravilhosa, né? Uma infância feliz E com certeza tá comemorando esse dia das crianças também aí no estúdio, não é? Com você aí, um abraço Até mais, valeu Valeu, grande Igor Calian Parabéns pelo trabalho aí Igor, se dá bem com a criançada Lá no Pombal, lá em Divinópolis Minha infância foi toda no Pombal Lá no Danilo Passos lá e tal E lá era finca Que curiosamente tem gente que não sabe o que é finca Na época de chuva, né? Que deixava o barro O barro molhado Brincava de finca Bola de gude Peladinha No campo Nos campinhos lá do Pombal 2 Danilo Passos 2 E aí foi uma infância realmente sensacional Sensacional Dá muita saudade Principalmente da turma lá do Pombal Não esquece de ninguém Ninguém É que não dá pra ficar falando o nome de todo mundo aqui Bom, voltando agora pra uma outra brincadeira Que a Giovana Janetti brinca na cozinha É uma grande diversão Olha esses bolinhos aqui que ela fez Os bifinhos de hambúrguer Olha que barato que fica A gente... Eu perguntei pra ela agora Eu falei Giovana, se eu quiser trocar o frango Por outro tipo de carne Por exemplo, você comprar uma linguiça E fazer tipo um ragu de linguiça Tirar aquela carne da linguiça e usar no lugar Ela falou que fica uma delícia Pode colocar outro tipo de carne Suína, carne bovina e tal Ela falou que dá a mesma liga Fica muito gostoso Mas é que a carne do frango, a carne branca É mais leve É mais levinha É mais leve, mais saudável Até pra um almoço Em vez de colocar com o pão de hambúrguer Serve com arroz, um feijão pra criança Exatamente Tranquilo, ótimo Bom, então Depois de colocar a mão na massa E misturar tudo E o que é o tudo que ela misturou? Frango moído Alho Cenoura ralada Aveia E a salsinha Isso Depois de misturar tudo Fez os bifinhos Isso E aí eu não tô usando nem aquele aro não A própria mão mesmo A gente já dá aqui o jeito De fazer o mini hambúrguer Que aqui eu tô fazendo uma versão menorzinha Sim Pode fazer maior, não tem problema Aí frigideira aquecida A gente já vai pra frigideira Já vai fritá-los Isso Vai fritá-los aqui Enquanto você vai fritando os bifinhos Daqui a pouco Natanael, Janaína Todo mundo a gente vai comer os hambúrgueres aqui Daqui a pouco então A gente volta pra mostrar o próximo passo O gran finale O gran finale Bom Agora a gente vai acompanhar Um projeto que é muito, muito, muito legal Que é uma aula Eu tenho certeza que você vai se amarrar É uma aula de circo pra crianças Olha só que projeto bacana Confira aí Respeitável público O espetáculo já vai começar O picadeiro, crianças e jovens do Circo de la Luna Um projeto social e cultural Que desde 2005 Oferece aulas gratuitas Para crianças e jovens carentes Eu queria uma atividade Que ocupasse o tempo delas E não as deixasse ociosa Sem saber o que fazer Sem um foco Sem um objetivo E o circo veio justamente Pra tirar essas crianças da rua Pra mostrar pra elas um mundo Com um novo prisma Os artistas mirins Podem participar do Circo de la Luna A partir dos 4 anos de idade No projeto são oferecidas aulas De ginástica rítmica e New Circo Aulas de interpretação Aulas de dança Aulas de acrobacia E o nosso carro-chefe Que é a contorção Atualmente o projeto atende Mais de 70 crianças e adolescentes Da região de Nova Contagem E comunidades vizinhas Quem não tem condição Não paga nada Já quem pode ajudar Colabora mensalmente Para a manutenção do local Afinal, vale tudo Para manter o sorriso E o funcionamento do circo Aleluia! Qual que é a importância Do projeto pra você? Tudo A vida ficou muito mais legal Depois que eu vim pro circo Nós não temos ajuda governamental Nós não temos ajuda Da iniciativa privada Nós apenas contamos Com a ajuda de alguns pais Que podem contribuir Que nos auxiliam para manter Esse espaço Para pagar o aluguel Água e luz E a gente tenta promover Alguns eventos Para estar tentando Arrecadar a verba Para melhorar o espaço A gente precisa De muito recurso Material Para a gente estar dando Prosseguimento E evoluir o treinamento Dessas crianças No circo de la luna Todos os professores São voluntários Ser voluntária É você dar o seu máximo Como se você não fosse E fazer as crianças felizes É um trabalho muito grandioso Faz muita diferença para nós Nas aulas da professora Rafaela E do Ricardo Muito equilíbrio e concentração Eu ficava em casa Sem fazer nada Eu ajudava minha mãe Estudava só E não fazia mais nada Não tinha nem noção Do que eu queria ser no futuro E agora com o circo? Agora mudou tudo Eu tenho meus sonhos Que eu pretendo realizar E eu estou muito feliz Em estar aqui Tantar, dançar Se exercitar Construir aos pouquinhos Um futuro melhor Mais digno Uma realidade Em que a plateia Não só assiste Mas também colabora É ativa Que faz com que As boas ações E atitudes Incendeiem Os picadeiros da vida Ó, que bacana esse projeto Parabéns aí Parabéns aí Ó, eu estava falando aqui Com a Janaína Vamos lançar o nosso projeto Social agora De pequenas bandas De forró De crianças Tocando forró Ah, que gostoso Tá vendo só? A ideia vem agora Na minha cabeça Gosto muito Gosto muito Janaína, vamos então Fazer a derradeira E já aproveitar Para convidar Para os shows Sim Amanhã Ó, já começou hoje O Rootstock É hoje, amanhã Sábado Até as 7 horas Da manhã do domingo Olha só O bicho vai pegar Serraria Souza Pinto Serraria Souza Pinto Vou ter Eu, Anastácia Elba Ramalho Edson Duarte Flávio José Mestrinho Nicolá Krasik E muitas outras atrações Dió de Araújo E outras atrações E a gente já aproveita Para agradecer Você, Nathanael Parabéns pelo trabalho Um exímio músico Você, Janaína Obrigado por ter atendido Prontamente O nosso convite Prazer é meu Sucesso para você Muito obrigada Pense bem no nosso projeto Povo, já estou pensando Já E a gente encerra então Com mais uma música Pois não? Mais uma coisinha Queria falar Mais uma coisinha Segunda-feira Eu lanço minha página No YouTube E aí vai ter música inédita Toda semana Segunda-feira À 19 horas Eu começo a soltar os vídeos Janaína Pereira Janaína Janaína com Y Com Y Então a partir de segunda-feira Tem lançamento Da página Com um monte de novidades Mais música Para a gente se despedir Dessa grande Grande artista do Brasil Marinês e sua gente Eu acho que é tempo De voltar à minha terra Rever a minha gente Que um dia deixei lá Tomar água de coco E comer sarapatel Comer carne de sol Tomar banho de mar Tomara que o tempo Não estraga esse prazer Vontade não me falta Mas eu tenho de esperar Eu fico por aqui De saudade A chorar Ou boto Pé na estrada Só pra ver no que vai dar Pernambuco Eu prometo Que não vou lhe faltar Até o fim do ano Eu te juro Pernambuco Pra você eu vou voltar A saudade é danada Mas vou ter de esperar Até o fim do ano Você pode ter certeza Por aqui eu vou chegar Eu acho que é tempo De voltar à minha terra Rever a minha gente Que um dia deixei lá Tomar água de coco E comer sarapatel Comer carne de sol Tomar banho de mar Tomara que o tempo Não estraga esse prazer Vontade não me falta Mas eu tenho de esperar Eu fico por aqui De saudade A chorar Ou boto Pé na estrada Só pra ver no que vai dar Pernambuco Eu prometo Que não vou lhe faltar Até o fim do ano Eu te juro Pernambuco Pra você eu vou voltar A saudade é danada Mas vou ter de esperar Antes do fim do ano Você pode ter certeza Por aqui eu vou chegar Janaína Pereira Aqui no Brasil Gente A gente agradece mais uma vez E ó Já que a gente está falando De hambúrguer Ali um hambúrguer nutritivo Saboroso Levinho Levinho Você já imaginou Um hambúrguer de quase Dois quilos É Dois quilos Pois é Uma lanchonete em Ribeirão das Neves Na Grande BH Criou o Super Gulão E o repórter Diogo Ramalho Todo metidão Eu vou comer os dois quilos De hambúrguer Foi lá aceitar o desafio Veja aí o que é que deu Esse é o lugar que te desafia Para uma das missões Mais difíceis Que um ser humano Consegue cumprir O cliente tem 25 minutos Para estar comendo O hambúrguer A batata E o suco De 500 ml Que acompanha Se não conseguir comer O combinado Que tem que pagar os 70 reais Se o cliente conseguir comer Ele vai ganhar 70 reais Em consumação E uma peça de picanha Que é nosso parceiro Aqui o Frigo Léo Neste painel Já dá para se ter ideia Do tamanho do Super Gulão Não é à toa Que tem esse nome São 16 participantes Apenas um até hoje Conseguiu ganhar esse desafio E o hambúrguer é grande São quase 2 quilos de hambúrguer Então vamos à cozinha Conhecer o desafio Mas tá bom Eu sei que essa é uma missão saborosa Vai Primeiro os 6 bifes Cada um com 160 gramas 2 de picanha 2 de frango E outros 2 de boi Depois é a vez Das 6 fatias de queijo Cuidado na montagem Para a torre não cair Bifes Queijos Ovos Anéis de cebola 9 ao todo 12 a 18 fatias De bacon Tudo isso dividido Entre os andares do hambúrguer Fui desafiado Mas enquanto eu pensava Se aceitaria ou não Resolvi pedir a opinião De quem costuma Frequentar a hamburgueria Gula Já vi ao vivo aqui O pessoal é muita coisa É muita comida Não vir passar na metade É bem difícil Realmente Para encarar esse desafio Tem que vir muito preparado Porque é 2 quilos de hambúrguer Entendeu? É muito grande E o desafio E o desafio não vai não Não, hoje não Realmente é tentador Mas é desafio 17 desafiantes Um só ganhou Acho que eu Vai ser metiça Não, eu não A gente está chamando mais o pessoal Para vir conhecer o desafio É bacana Tentador Tenho medo de não conseguir Mas é pequenininho Enorme Enorme Gigantesco Eu já pego os mais simples Ali já está no limite Pois é Lá dentro Já deu para ver Que é enorme Olha só o tamanho Desse sanduíche São 2 quilos de comida E é impossível Everton Guimarães Não lembrar do amigo Eu acho que você daria Tudo para estar aqui agora E como eu não costumo Fugir da briga Do desafio Eu aceitei Ou eu como isso tudo aqui Ou pago 70 reais para casa Então vamos lá Deixa eu só colocar O microfone aqui E vamos começar Pode ligar o relógio Na tela aí Porque eu tenho 25 minutos só Eu acho que eu fui até longe É impossível Não deu não Agora O Marco Tatu Nosso repórter cinematográfico Vai dar conta do resto aqui Mas como o Fagner já nos contou Lá no início da reportagem E se não houvesse as imagens Eu não acreditaria Existe um homem Que conseguiu vencer o desafio E saiu ileso O rapaz assim Ele não é muito gordo Também não é muito magro Assim é tão apaixonado O cara não é de Minas O cara estava passeando aqui Soube do desafio E veio fazer Ele é da cidade de Mato Grosso do Sul Eu claro Como sou de comer pouco Não consegui Paguei os 70 reais É Dá não Dá não Nem nas melhores Nem nas melhores fases Bom vamos agora Para a nossa resenha esportiva Falei aqui que Vitor Martins Dos grandes jornalistas Desse país Desse nosso estado E dessa nossa Belo Horizonte Ontem os dois venceram Vitão Vamos começar com o Atlético ontem Atlético com os lances na tela Por gentileza Andrezão Solta os lances aí Para a gente falar do Atlético Hoje no jogo aberto Até me aborreci Com a rapaziada lá Vitor Ai O São Paulo não sei o que O São Paulo deixou O São Paulo esteve mal Não, o Atlético jogou De uma maneira Que conseguiu aniquilar Todas as possibilidades O São Paulo exagerei Não, exagerou não São Paulo Foi amplamente dominado No Atlético Principalmente no primeiro tempo O primeiro tempo foi Esse lance Inclusive foi a única finalização Do São Paulo Na primeira etapa Que não levou perigo nenhum Não fosse o Sidão Que estava numa boa noite E arbitragem Que não viu uma bola Que entrou toda O Atlético era para virar O primeiro tempo Com pelo menos Dois gols de vantagem É verdade A ressaltar um pouco Do São Paulo A postura do primeiro tempo Foi um pouco covarde Poderia ter saído um pouco mais Mas você não acha que Mas assim Realmente a imposição do Atlético O Atlético dificultou Mas o time igual ao São Paulo Poderia ter saído um pouco mais E levado um pouco mais de perigo Mas o Atlético ontem fez Ao lado Ao lado do Um clássico Um cruzeiro A grande atuação No Campeonato Brasileiro Eu também acho Que foi das melhores atuações Da temporada Agora Se bem que no Campeonato Mineiro Não serve de base Pega adversários mais fracos Eu considero o brasileiro Libertadores e Copa do Brasil Agora Rolou muito Rolou muita discussão Quando o Micali saiu Bom Quem vamos trazer Quem iremos trazer Quem iremos trazer E aí eles optaram A diretoria optou pelo Oswaldo de Oliveira Aí o que que eu disse Se não fizer Se não mexer demais Não inventar Já prestará Relevante serviço Ele não tem inventado tanto Vitão Não tem inventado É Tem dado moral O pessoal mais experiente O Micali chegou Pôs o papo Para jogar Ao invés do Robinho O Iago Era sempre a primeira opção Do Rogério Micali Na zaga Ele ia com o Matheus Mancini Ou o Bremen Não quer dizer Que são jogadores ruins Mas nessa fase mais complicada Do Galo O que que o Oswaldo está fazendo Está chamando o pessoal Que tem a casca dura O pessoal que vai Pegar e dar conta do recado Então ele botou O Felipe Santana Para jogar Botou o Roger Bernardo Que foi muito bem ontem E o Robinho Que finalmente Começou o ano para ele É verdade Começou o Pena Que já em outubro O Robinho realmente Não vinha bem Agora o Robinho Teve uma queda Exatamente em um período Que o time caiu também Então ele só seguiu O padrão do time E ontem o Cruzeiro Foi até Porto Alegre E venceu o Grêmio Aliás o Grêmio Já virou meio que Um freguês o Cruzeiro Na verdade o que aconteceu Ano passado Na semifinal Que foi a exceção Historicamente O Cruzeiro sempre se dá bem Sempre se dá bem O Grêmio Ano passado na semifinal Foi o único matemático Que o Cruzeiro Perdeu para o Grêmio Em 6 ou 7 Já contando com a desse ano O Cruzeiro realmente É um time que regula Bastante com o Grêmio Te surpreende o Cruzeiro Muito ligado Muito concentrado Mesmo tendo sido Campeão da Copa do Brasil Não Dentro do Brasileiro Não porque o Cruzeiro Já está jogando sem peso O Cruzeiro já fez o ano dele Ele já não vai cair No Campeonato Brasileiro Libertadores já está garantido O título do Campeonato Brasileiro 11 pontos Atrás do Corinthians E com um jogo a mais Não vai alcançar também Então ele joga solto Joga sem responsabilidade Os jogadores do Cruzeiro Estão fazendo o que eles gostam Que é jogar a bola Você acha que isso É que faz o time render mais? Faz diferença Tirar o peso das costas Faz diferença Porque o Cruzeiro já está Num momento do Campeonato Brasileiro Que se igual o jogo do Grêmio Perder de 1 a 0 O gol de 1 a 0 Para os jogadores No momento Não faz tanta diferença Então joga leve Joga solto E sem a pressão Vitão Eu vou emendar Para a gente fechar aqui Com uma pergunta Falando dos três O Cruzeiro já está Na Libertadores O Atlético estará Na Libertadores A sua opinião E o América Sobe para a Série A O América Estará na Série A E na minha opinião O Atlético não vai jogar Libertadores Você acha que não joga? Não classifica Para a Libertadores? A distância de pontos É muito grande Ele vai ter que fazer Uma campanha melhor Do que o Corinthians Por exemplo Tem feito O Vitão acredita O Vitão acredita Que não Mas eu acho que vai Então o Sol de Oliveira Porque vai que um Flamengo Ganha a Sul-Americana Até o Grêmio também não acredita Que ele vai ganhar a Libertadores E aí vai virar a G8 e G9 Ajudaria bem Vitão fica aí Que depois você vai comer Comigo ali um hambúrguer Que eu sei que você gosta Você não vai negar a raça Cadê Anderson Tomás Do nosso quadro Roda a minha vinhetinha Está no ponto aí Andresão Roda a minha vinhetinha Aí vai E deu trabalho para fazer Saudoso Marcelo Rezende Grande Anderson Tomás Estamos aqui com o nosso consultor Canino Um dos melhores Um dos melhores não É o melhor adestrador do Brasil Que está aqui Anderson Tomás Anderson Hoje é dia das crianças Sim E a gente A gente pensou Bom vamos trazer uma raça Que dá certo com a criançada E que raça que você trouxe Que se adapta bem A uma casa com crianças É eu trouxe o Snoopy Snoopy? É O do desenho? É tem muita gente O pessoal da nossa idade Acho que lembra né É verdade Porque o pessoal hoje em dia Os meninos mais jovens Eu acho que não lembra Mas o Snoopy é um cachorro Muito alegre né É um cachorro que Para quem não pegou a carona E não sabe o que é O Snoopy O desenho Snoopy A raça do cachorrinho Que inclusive Deu origem ao Snoopy É um Beagle É um Beagle É um fã que você trouxe Sim Cadê ele? Vem Jedi Vem Jedi Vem Daniel Olha ele aí Olha ele aí Todo o parceiro Já entra Quem é o dono que está? Olá Tudo bem? Sejam bem vindos Eu vou conversar com você Que hoje é seu dia Então é só você que fala Quem escolheu o nome do Jedi? Eu Por que você escolheu o nome do Jedi? Fala com o microfone Fala perto do microfone Ah eu não sei não Você não sabe por que? Sabe Por causa do filme? Por causa do filme É eu gostaria de estar hoje Aí eu fiquei sem saber o nome de um cachorro Aí eu falei de um filme que eu gosto E por que você escolheu? O Beagle foi uma escolha da... Deixa a sua mamãe falar também agora O Beagle Como é o seu nome? Lílio Fala no microfone por favor Lílio Lílio Leveu uns livros e apresentou algumas raças pelos livros Sim Eu dei uma consultoria né? Consultoria Que é o que você sempre faz Isso Para vários clientes Isso E aí quando o Daniel viu o Beagle E o Anderson falou das características O Daniel escolheu Sem ver o cachorro Só viu pelo livro e escolheu E aí nós fizemos a compra do Beagle Foi uma boa compra? Excelente Anderson Quais as principais características? Por exemplo Quem está em casa agora Mora num apartamento por exemplo Um apartamento Bom o Beagle não é um cão muito grande Sim Não tem pelo que dá trabalho para cuidar Quais as principais características do Beagle? Quem mora num apartamento numa casa pequena? É uma raça ideal para ter? Olha Chá O Everton O seguinte O Beagle Como toda cão de raça para porte pequeno Ele se limita demais num apartamento Uma coisa importante de falar A Lílio Ela teve que mudar de apartamento Devido a raça do Jedi Hoje em dia ela mora na cobertura Porque é uma raça hiperativa Que precisa Que precisa de ter uma atividade Outra coisa importante É uma raça que é muito pulosa Adora comer Ih Vitão Da nossa família Vitão Tem que ter controle total Tem que ter controle total Da alimentação dele Não só ele Mas todos os cachorros de porte pequeno Outros cães Que a gente indica para crianças Labrador Golden Retrieve Dash Hound Eu não sou muito a favor Qual é a raça mais direcionada para o cachorro? Todo cachorro É para criança Depende muito do perfil da criança É tanto que eu tinha Eu tinha Rottweiler em casa E tinha criança em casa Sim E era uma relação muito legal Sim, sim Mas o Beagle Particularmente da raça Beagle É uma raça assim Que é muito Mas muito brincalhona Né? Ô Anderson Olha só Vamos fazer o seguinte Vamos todo mundo para a cozinha? Vamos Vamos Então vem cá Vem todo mundo para a cozinha Vitão, vem para cá também Para a gente ver aqui Eu vou passar do lado de cá Vem para cá Porque a Giovana A Giovana levou os bifinhos ao forno Levou o bifinho ao forno Coloquei no forno com uma fatia de mussarela Uma fatia de mussarela Só para dar uma derretida E agora eu estou montando os sanduíches Coloquei um creme de ricota com ervas Só para a gente finalizar aqui Ó Um cremezinho de ricota Ó Daqui a pouco a gente vai experimentar Enquanto a Janaína prepara Definitivamente Mas nós vamos encerrar agora o programa No dia das crianças No dia de Nossa Senhora Aparecida Com uma homenagem Às crianças de Janaúba Preste atenção 12 de outubro Dia das crianças Mas data em que se completa Uma semana da tragédia Que chocou o Brasil O local atingido Uma creche Que pelo nome Já deixa bem claro Quem estava ali dentro Gente inocente Na instituição em Janaúba No interior do estado Crianças indefesas Lutavam pela vida Tentavam fugir do fogo A ingenuidade Dava lugar ao desespero O sorriso As lágrimas e gritos Os pequenos tiveram Que se tornar verdadeiros gigantes Para saírem dali com vida O herói desse dia Não foi o Batman Superman Ou algum astro Com super poder Foram guerreiros de verdade Seros humanos mortais Que se uniram Para tirar o maior número De pessoas De dentro da creche A heroína da vida real Foi uma professora Que deu a vida Para salvar crianças Os heróis foram bombeiros E médicos Que correram contra o tempo Em prol da vida O dia das crianças De 2017 É uma data de luto Um dia Em que não cantamos Cantigas de roda Mas usamos nossa voz Para gritar em prol da paz Do amor ao próximo Amor que foi visto Na solidariedade Todos os brasileiros Que fizeram uma corrente De orações Para as vítimas Da tragédia Hoje é dia De prestar solidariedade De refletir De abraçar Mesmo que distante Os corações De todas as vítimas Dessa catástrofe Principalmente Das inocentes crianças Parabéns a Iara Fantoni Parabéns ao Alexandre Dolabella Belíssima homenagem Belíssima homenagem E com as imagens Desse trabalho excepcional Da Giovanna Gianetti A gente encerra Mais uma edição Do Brasil Urgente E agora a gente vai Experimentar essas delícias E anunciando Amanhã tem mais Brasil Urgente Às quatro da tarde Com todos com Deus Tchau pessoal